Em Boku no Hiro temos diversas individualidades relacionadas ao fogo, como a meio quente e meio frio de Shoto Todoroki, ou até mesmo a individualidade de explosão de Bakugou, que eu pessoalmente considero ela do tipo fogo. Entretanto, todas essas individualidades não possuem um nível de poder e versatilidade com o fogo como a Hellframe de Enji Todoroki. Hoje nós iremos falar da individualidade de Endeavor, de My Hero Academia, explicando seu funcionamento, fraquezas, como é utilizada e as principais e mais fortes técnicas mostradas na obra. Deposita seu like aí embaixo e comenta simba para apoiar o canal crescer mais e mais. E se não for inscrito, se inscreva para chegarmos aos 7 mil inscritos. Também não esqueça de comentar a palavra simba para apoiar o engajamento do canal. Tudo dito, segue para o vídeo. Hellframe é uma quique extremamente poderosa que permite ao usuário gerar e manipular chamas intensas e poderosas à vontade. Esta habilidade não dá só ao usuário um enorme poder ofensivo, mas também a capacidade de criar barreiras defensivas e se mover rapidamente usando proporções de fogo. As chamas geradas por Hellframe são tão intensas que podem facilmente derreter metal e reduzir estruturas a cinzas em segundos. Enji Todoroki, também conhecido como Endeavor, é o principal portador da Sarkirki. Ele pode gerar grandes radiadas de fogo para incinerar seus oponentes, criar explosões devastadoras e cobrir seu corpo em chamas para ataques como a corpo extremamente perigosos. Além disso, Enji possui a habilidade de alterar a temperatura do fogo que ele cria, permitindo que a potência de seus ataques possa ser ajustada conforme o necessário. Isso significa que ele pode aumentar a temperatura para maximizar o dano ou diminuir para evitar danos colaterais. A adaptação do anime mostra que suas chamas podem aquecer até o ponto de se tornarem azuis, indicando um nível mais alto ainda de calor e destruição. A herança dessa poderosa Kiki também é evidente em seus filhos. Shoto do Roku e do Sarkirki como seu lado esquerdo da sua Kiki meio quente e meio frio, permitindo ele gerar chamas intensas do seu lado esquerdo, enquanto usa o gelo do seu lado direito. Esta combinação única lhe dá uma versatilidade incrível em batalha. Por outro lado, Toya Tudoroki, que mais tarde se torna conhecido como Dabi, herdou uma versão mais poderosa da Hellflame na forma de sua Kiki Blue Flame. As chamas azuis de Toya são mais intensas e destrutivas do que a de seu pai, tornando um adversário extremamente perigoso. A Hellflame aumentará a temperatura corporal de Enji a níveis perigosos, se for usada em excesso devido a ataques poderosos sucessivos ou batalhas prolongadas, prejudicando suas habilidades físicas. Quando o Endervo usa a Hellflame continuamente, o calor intenso gerado por suas chamas eleva sua temperatura interna, ao ponto de causar exaltão severa, desidratação e até mesmo desmaios. Ao contrário de seu filho, Shoto, cujo gelo serve como um resfriador natural para equilibrar suas chamas, Enji não possui um mecanismo interno para dissipar o calor. Por isso, ele precisa contar com a ajuda externa para se revitalizar, como outros heróis o resfriando com mangueiras de incêndio ou usando equipamentos especiais de resfriamento. Embora a Hellflame possa funcionar na chuva, o clima úmido ainda pode dificultar o uso pleno da Kiki, a umidade do ar e a água da chuva podem diminuir a intensidade das chamas de Enji, tornando-as menos eficaz e causando uma perda de sua velocidade habitual. Enji precisa adaptar sua estratégia de combate nessas situações, já que sua principal vantagem é comprometida. Apesar da Hellflame proporcionar a Endeavor uma tolerância considerável a temperaturas mais altas, essa tolerância ainda tem seus limites. Isso foi o que é evidente durante sua luta contra Dabi, onde Enji começou a sofrer queimaduras devido à intensidade das chamas azuis de seu filho. Esse incidente demonstrou que, apesar da sua grande resistência ao calor, Enji ainda pode ser ferido se expôs a temperaturas extremas por um longo período de tempo. Endeavor mantém seu corpo em estado flamejante para parecer mais imponente como o herói das chamas Endeavor. Endeavor também luta usando suas chamas para sobrecarregar seus oponentes com calor extremo. Seus ataques incluem lancha-chamas de grande escala, raios de calor precisos e punhos de fogo, entre outras opções. Endeavor usa chamas de baixa temperatura em oponentes mais fracos como um tiro de advertência, que normalmente incapacita os alvos de Endeavor ou minimiza a tensão em seu corpo. O herói das chamas aumenta o calor sempre que está tentando derrotar um oponente. Ataques de alta temperatura são destinados a derrotar inimigos com uma forma definitiva, pois aumenta significativamente a temperatura do corpo de Endeavor, uma tática de alto risco que pode sair pela culatra se ele usar muito essas técnicas. A real flame também pode impedir Endeavor de cair, expedindo o jato de fuga através da sola de seus pés, suspendendo o herói das chamas no ar. Ele também pode ajetar chamas de suas costas ou pés para impulsionar para a frente e pelo ar, especialmente lhe dando a capacidade de voar. Essa habilidade pode ser usada como impulso reverso caso o Endeavor precise resistir a algum ataque. O movimento característico de Endeavor é chamado de Flash Fire Fist. Ele eleva suas chamas a temperatura máxima para criar um poderoso raio de calor, que vaporiza qualquer alvo. O calor deste ataque eleva a temperatura comparado de Endeavor ao seu limite, e imediatamente prejudica suas habilidades futuras. O anime mostra mais aplicações de combate para a real flame. Endeavor pode mudar suas chamas para funcionar como várias armas e aquecer a sola de seus pés para se encorar em paredes, através de pegadas derretidas, permitindo-lhe correr ao longo da superfície. Queimar um alvo a nível celular também é possível para ele, permitindo-lhe contornar quiques de cura ou regeneração com chamas de temperaturas extremas. Como visto durante a operação de resgate do Hospital Jaco, Endeavor pode usar o cano da real flame para cauterizar ferimentos graves, como fez com o Miko após sua batalha contra os High End Nomos. Depois de perder seu braço direito durante a batalha contra o Foran, Endeavor usa sua kick para gerar um punho de fogo no lugar do referido braço. Na mesma batalha, ele também usa sua kick para disparar raios de fogo pelos olhos. Entre as técnicas de Endeavor, temos a Flash Fire Fist, a técnica característica de Endeavor. Ele eleva a temperatura do seu fogo ao nível mais alto e maximiza seu poder. Fazendo isso, o herói das chamas pode lançar ataques devastadores de chamas ou aumentar drasticamente sua velocidade. Outra técnica famosa de Endeavor é a Prominence Burn, em que queima intensamente antes de disparar um feixe de chamas altamente pressurizado. Esse ataque é forte o suficiente para sobrecarregar a supergeneração de Hood e incinerá-lo. No entanto, a criatura sobrevive arrancando sua própria cabeça. Por fim, a última menção entre as várias técnicas de Endeavor é a Vanish Jet Burn, uma combinação da Jet Ban e da Vanishing Fist. Endeavor forma um punho gigante usando suas chamas e lança seu oponente para longe com grande força. A Hellflame realmente é uma individualidade incrível e que mostra bastante poder durante a obra de Poku no Hero. Endeavor realmente sabe usar suas habilidades e sabe utilizar sua kick ao limite, elevando ainda mais seu poder de luta em batalha. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Você tem outra kick que gostaria de ver aqui embaixo? Deixa nos comentários que eu vou ler e talvez trazer. Bom, tudo dito, não se esqueça de deixar seu like e comentar um comentário escrito simba para apoiar o engajamento do canal. E se não for inscrito, se inscreva. Estamos chegando rumo aos 7 mil inscritos. Tudo dito, até a próxima!